Uma denúncia sobre um veículo que transportaria munições para o comércio ilegal levou a polícia militar a realizar uma abordagem no distrito de Zito Soares, zona rural de Santa Cruz do Escalvado. Na tarde da última sexta-feira, os policiais localizaram o veículo Fiat Estrada descrito nas denúncias e realizaram a abordagem, prendendo um homem de 49 anos que se encontrava na condução do carro. Durante a busca, a polícia encontrou 273 munições de diversos calibres escondidas em uma sacola no banco traseiro do veículo. O homem assumiu a propriedade das munições, afirmando que as colocou no carro sem o conhecimento do condutor. O indivíduo foi preso e conduzido juntamente com as munições apreendidas até a delegacia de plantão em Ponte Nova.